É o Natanzinho, alô Cássio de passas O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás Alô meu patrão, uma ótima jogada aí do elenco do Goiás de Joaquim Gomes Mas não trazendo aí, melhor dizendo né torcedor, perigo pra o paredão dos paredões Do Santos Futebol Clube aqui da antiga usina São Simeão Uma bola aí bem cobrada aí, mas não trazendo perigo pra o goleirão aí do paredão dos paredões do Santos Aonde o elenco do Santos no exato momento continua vencendo esse majestoso confronto Segundo tempo de jogo aí, jogo preliminar Envolvendo só o segundo quadro meu patrão O Santos Futebol Clube aqui da antiga usina São Simeão Vencendo esse majestoso confronto pelo placar de 3 tempo a 0 3 pra o Santos Futebol Clube da antiga usina São Simeão né torcedor 0 pra o elenco do Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes Tá sobrando futebol pra o elenco do Santos da antiga usina São Simeão meu patrão Mais uma jogada aí trazendo perigo pra o elenco do Goiás né meu patrão Aonde o atleta do Santos teve mais uma oportunidade de ampliar o marcador O sucesso dele é o Vitor Fernandes É o Zilom dos iPhones Mais uma vez o Santos trazendo perigo pra o elenco do Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes Mas o paredão dos paredões estava atento né meu parceiro Atenado aí concentrado e focado nesse confronto Fez aí mais uma brilhante defesa aí Conseguiu aí arrecadar a bola aí rapidão e já passou rapidamente para os seus parceiros né Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes 0 Santos da antiga usina São Simeão torcedor alagoano Vencendo pelo placar de três tempo a zero E mais Santos na jogada no meu patrão Uma brilhante cobrança Mas não trazendo aí perigo pra o paredão dos paredões do Santos O Tivoclube da São Simeão A nossa aliança joga fora O seu futebol e o seu cabelo É Biotrame não é mais um menino brincar ali mas ele Oh meu patrão boa tarde e aí gostou desse confronto meu patrão Valeu meu patrão valeu meu parceiro Um abraço Boa tarde meu parceiro um bom jogo viu meu parceiro Perdeu mas faz parte do futebol não é isso E aqui ó o poderoso Falou meu parceiro Alô moçada do futebol da zona da Mata Lagoana Tô registrando aí como já é de costume O fechamento desse confronto aqui que envolveu o segundo quadro O Santos Futebol Clube venceu pelo placar de três tempo a zero A forte equipe do Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes No majestoso confronto E agora desse exato momento Encerrando e fechando aí com chave de ouro né meu patrão Aquela oração aquela reza é importante pra qualquer atleta Um abraço pra todos e pra todas Aqui é o Santos Futebol Clube da Antiga Usina São Simeão Que venceu esse confronto pelo placar de três tempo a zero E aí meu parceiro Vou entrevistar agora meu parceiro Torcedor da zona da Mata Lagoana Uma pessoa excelente Uma pessoa importante para o bom futebol amador da zona da Mata Lagoana O técnico de honra aí do poderoso Santos Futebol Clube da Antiga Usina São Simeão O nosso amigo tão conhecido vaqueiro e companhia Boa tarde meu parceiro Pra você o que você tem a dizer aí do bom futebol dos meninos do Santos Venceu 3 a 0 meu parceiro Boa tarde Foi um bom pra cá né Na realidade foi quatro Foi um bom pra cá Jogaram bem Infelizmente no primeiro tempo não ocorreu O futebol que era pra ocorrer no segundo tempo Aí teve que fazer duas alterações pra Dar uma melhorada né O futebol Então tá de parabéns Tanto no segundo quadro do Santos Como no segundo quadro também do Goiás de Joaquim Gomes né Parabéns meu amigo vaqueiro Esse aqui é uma pessoa talentosa Tem conhecimento do bom futebol amador Obrigado meu parceiro pela entrevista maravilhosa Esse foi o técnico de honra aí do poderoso Santos Futebol Clube da Antiga Usina São Simeão Que venceu esse confronto pelo pra cá de 4 tempo a 0 Um grande jogo, um grande confronto E o elanque do Goiás se preparando ali Os meninos credenciados aí do primeiro quadro Viu meu patrão Vamos fazer aí um grandioso amistoso aí Diante do primeiro quadro do Santos Futebol Clube Aqui da Antiga Usina São Simeão O bicho vai pegar meu parceiro com esse confronto Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes Versus Santos Futebol Clube da Antiga Usina São Simeão E os meus parceiros aí do Goiás Se dirigindo aí Ao centro de concentração do Veste né rapaz Da onde estão fazendo o vestimento De outro uniforme Pra fazer o grandioso confronto Confronto envolvendo Jogo principal Envolvendo só o primeiro quadro Goiás Futebol Clube de Joaquim Gomes Versus o elenco do Santos Da Antiga Usina São Simeão Com certeza meu patrão O bicho vai tremer com esse confronto E agora mais uma vez Vou registrar um momento especial aí Pra todos os atletas Dirigentes de Clube Amador Que é a presença dos torcedores aqui Prestigiando um confronto em cada arena Cada confronto é uma história né meu patrão Cada história é um novo confronto E aqui não podia ser diferente Na Antiga Usina São Simeão Vai acontecer mais um confronto Envolvendo Desta vez meu parceiro Só o primeiro quadro Santos Futebol Clube Versus Goiás Futebol Clube Envolvendo só o primeiro quadro Meu patrão Vamos embora E vamos ficar atenados E curtir a pura adrenalina Neste confronto Hoje aqui na famosa Arena da Antiga Usina São Simeão Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Em sinto e em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer Mais uma vez Arena da Antiga Usina São Simeão Meu patrão E Muricy Uma arena pra torcedor Nenhum botar defeito E o bicho vai pegar Com mais um confronto Envolvendo Só o primeiro quadro Meu patrão Jogo principal Primeiro quadro Do poderoso Goiás Futebol Clube De Joaquim Gomes Né meu patrão A qual tenho muita admiração E respeito E já mando um abraço Pra o meu parceiro Paredão dos Paredões Edmilson e companhia O goleirão do América Da famosa escolinha De Joaquim Gomes Um abraço Edmilson Saúde e paz Né meu patrão E ali o poderoso Santos da Antiga Usina São Simeão Fazendo aí Vestindo mais um Veste aí Vestindo o uniforme Aí do primeiro quadro Pra enfrentar O primeiro quadro Do Goiás Futebol Clube Uma parte já foi cumprida Viu torcedor Segundo quadro Do Santos Da Antiga Usina São Simeão Venceu Pelo placar De três tempos a zero E agora vai ser A hora do primeiro quadro Mostrar a sua Categoria e habilidade Viu meu patrão Vai ter esquecer Não posta pra eu ver É que a porra Da minha saudade É sempre em seguir você Porque é o seu ex Já eu não sofri mais uma vez Oh meu pacinho Cláudio Eu sei que tem coragem Faz entrevista comigo Que o povo está no nosso canal Que todo mundo vai visualizar E é bom pro seu time É bom pra tudo Eu vou entrevistar o senhor Um pouquinho Viu Deixa eu falar aqui Eu vou perguntar Algum negócio Não só vai dizer O que é necessário É rapidão Para vocês Para vocês Até a próxima